Olá, meus caros, Charles por aqui, continuando a leitura do livro A Arte de Viver, de Epíteto. Hoje nós vamos para a página 29, capítulo Harmonize Suas Ações com a Maneira como a Vida É. E aí ele vai dizer, não tente fazer suas próprias regras, comporte-se em todas as questões, grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Harmonizar sua vontade com a natureza deveria ser o seu maior ideal. E aí é importante a gente lembrar que quando o Epíteto fala da natureza, ele não está se referindo à natureza lato senso, mas também à natureza humana, aos valores humanos, aquilo que nos corresponde como seres humanos, como justiça, valores fraternos, bondade, generosidade. Onde você pode praticar esse ideal? Nos detalhes. Nos detalhes da sua vida diária, com suas tarefas e seus deveres pessoais. Quando realizar essas tarefas, tais como tomar banho, por exemplo, faça o tanto quanto lhe for possível em harmonia com a natureza. Quando comer, tanto quanto lhe for possível, faça-o em harmonia com a natureza. E assim por diante. O que fazemos é menos importante do que a maneira como fazemos. E aqui cabe um comentário. Porque imagine o seguinte, passar um dia sem tomar banho não causa um prejuízo maior do que você passar duas horas no chuveiro ao tomar banho. Ou seja, como se faz tem muito maior importância do que aquilo que se faz. Então, na sua relação com as coisas, com a comida, com os recursos, com tudo aquilo que você necessita para a própria sua existência, o como você utiliza isso é muito mais importante do que o fato de utilizar em si. Da mesma forma, você passar um dia sem comer não vai te causar ou não causa ao mundo o mesmo dano que você comer desmesuradamente ou da maneira como você coleta e desperdiça alimentos na natureza. Ou seja, o como se faz tem muito maior importância do que aquilo que se faz. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, ainda assim será possível ter paz interior. E aqui também uma parte importante, porque as dificuldades são naturais, são inerentes à vida. Especialmente nós que estamos nesse ecossistema do empreendedorismo, de negócios, nós temos que nos relacionar com pontos de vista diferentes, com interesses diferentes. Isso gera muitos conflitos. Conflitos com fornecedores, com credores, com seu quadro de funcionários. E a maneira como você se posiciona, se você age dentro de princípios que respeitam a natureza de maneira geral, Lato Senso, e a sua natureza, a nossa própria natureza como seres humanos, dentro de princípios de lealdade e justiça, esses conflitos serão pormenorizados, serão reduzidos. E você não vai se envergonhar da maneira como agiu, independente das circunstâncias. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, você agirá dentro de princípios. E assim não terá que carregar ali um sentimento de culpa. Você fez o melhor que podia, e quem faz o melhor que pode, faz tudo que está a seu alcance. Como diria Helena Blavatsky. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima.